Em 13 de março de 2001, foi lançada a Dust 2, mapa que até hoje, talvez, pode ser considerado o mais popular do CSGO. A versão mais atual da Dust 2, que é essa que jogamos hoje, foi lançada em 10 de outubro de 2017, ou seja, há quase 4 anos atrás. E o que eu não entendo é como até agora a Valve permite que esse bug seja feito de uma forma até muito fácil e simples. Na verdade, eu até acho que sem o motivo da Valve permitir, quase ninguém conhece. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal do Cachorro 337. Guys, hoje, um bug. E é um bug. Você vai achar que é pezinho, mas não é pezinho. Não é pezinho, é bug. Eu vou provar pra vocês. Hoje, o bug mais OP desconhecido da Dust, da Dust atual. E é muito simples, é muito simples, cara. Vou mostrar tudo pra vocês. Puxa bem, puxa bem, rapaziada. Não tô dando bala, tô pinando. A gente vai precisar muito. Boa, mano. Deve tá tudo bem, já. Tem um meio. Ele já comeu, ele já comeu. Tô aqui pra... Calma, irmão. Calma, brabo. Tá brabo, véi. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah, rouba aqui o não, mano. Eu sou ladrão, rapaz. Nossa. Você é death demais, véi. Nossa, eu esqueci. Peguei nesse, gente. Eu peguei nesse. Calma aí, relaxa. Dá pra fazer ainda, dá pra fazer ainda. Ó, o cara roubou, véi. Relaxa. Tá, eu admito que a gente foi um pouco death agora. Ele tomou a gaiação, mano. Eu tô morto. Toma. Eu também. Eu também. Metralhada, pô. Vagabundo. Dá os dois lá dentro. Isso é rápido, mano. Isso é rápido. Que death é esse, ô? E aí, ó. Ui! Isso vai ser como clockwork. Oh, yeah. Slow down. Eu tô filmando flashback. Meu Deus. Você errou, véi. Olha, você é death, mano. É errado. Vai, pode sair daí. Pode sair daí. É o logro mais fácil que existe na Terra. Faz um barulho pra uma das pontas. Se o cara subir aquela caixa ali, mano, já é... Tá pegando os furo. Eu já tô entrando os furo. Alguém vai vir pelo meio pra subir varanda, mano. Você deu... Você matou! O time tá certo, véi. Coitado, mano. Me deu volta. Ajuda aqui. Bomba tá pra mim? Joga muito, bebê. Pra não me matar. Occi, ó. Joga muito esse mano, eu já. Véi. Oh, oh! Puxando meio. Coitado, véi. Tá meio ainda Ajuda-me, mano Eu tô de AWP agora, foda-se Pega esse aqui, ó Que fusão, pega a minha AWP então pra não dar desperdício Partiu agora já Vai, puxa aí de novo Mais um pouco Eita, rushou o fundo, Paulo No fundo Oxe, acho que ele ligou Mais um Mais um Mais um Safado Ligou Ligou Vai, não pega Pinei, pinei Oh Oh, meu Deus Ai, tá Limpo Limpo O Lemos é cheater Foda-se, tá no mesmo Escuro baixo Escuro baixo Escuro baixo Escuro baixo Escuro baixo Escuro baixo Escuro tem Tem dois meios, dois portas Dois portas Hehehe, boy Sério? Ô Corrião Que que cê não acompanhou, véi? Normalmente cê dá até Ah, que que Hê Coitado Hum Hmm Foda É Foda Má tem um meio Rian, tem um meio tá vindo o costa aqui, ele vai passar reto, duvida? ó, ó, vai passar reto, se liga ó, já me pulo pra não que isso, mano? não morreu Rian bora fundo, bora fundo, quer começo? come, come, come galera, come quero muito que os caras dêem que pela valenda, juro, meu sonho ó, de novo o cara puxando aqui na base tá fundo aí, eu vou modotovar ali ai, me achou, ele veio atrás tá melzinho, né? é a B, tá um mel, passou ali no meio e aí, dois segundos, na base ai, empinou esse era o bem que o chão deixa eu modotovar o escuro ali, só pra só tem você, hein, cria aulas, cria, aulas se liga, eu vou modotar o aéreo vou bangar fundo pro C varanda é, os caras, sabe nem não que tá bom cara, pega o que tá aqui, o fácil, hein? eles tão perdidos que vina dessa, foda? ia, fodeu mano, eu vou bagar uma pra cê, vai, pra te ajudar puta, aqui, menos 85, pega a pistola, pega a pistola, sério mesmo no pé eita, a bala nasceu ai, vagabundo vagabundo bate, na base na base, velho a barba menos 85 ok, ok go, go, go 30 segundos eu posso, eu posso não, não, mano ai, querendo copiar meu Deus do céu estás 4 a 1 vou enfiar minha pingola no tubo gente quando o Beti vai comer, avisa que eu vou bangar uma que cê só abre, confia eita porra, joga muito, cara tem profundo, viu, laranja quer me dar pro plantar? coitado, velho tá vindo de buscar, tá? manda a busca ai, eu tentei ele tá indo quando te serve placed em não 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 Oh, oh, oh Faz o pé agora, todos Sai, viado, olha as armas que a gente tá, mano Tinha o meio, tinha o meio, ungido Olha as armas, Paulo Me dá pé, vai Eu dou, dou, dou Puta, puta Ah, não Vai ver ele Ai, não, ai, não Olha os caras do chat Agora o pé, agora o pé Vai ver, vai ver com os caras Ai, 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 ai Deixa eu tomar costal aí que vai ter É muito bom, mano, esse pezinho Tá varando, a minha dasco Macarrão, molho de minha Que molho é o resto Que molho, bré Ai, carinho Olha o CT na base Tem mais um CT na base, Paulo Vai, vai Que, que é o pé Aqui, aqui Aqui que eu já escutei Vou dar no scope No scope, no scope Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Rapaziada, eu tô aqui com o Paulinho Sobre o Paulinho Rapaziada, é tudo muito simples Você precisa apenas de um amigo Pra, né, tá fazendo aí com você Então, ó Seu amigo vai lá E ele vai subir nessa caixa Deixa eu só mostrar pra rapaziada Qual que é o macete de subir nessa caixa Não é por esse canto esquerdo Encostado na parede Aqui é mais difícil É por esse canto direito Então você encosta aqui Pula, dá um CTRL Pronto, já subiu Então seu amigo vai subir Vai encostar O máximo que ele consegue Aqui na frente, né Travando com esse caixote Você vai subir nele Travar também Pula uma vez Pula a segunda E dá um CTRL E é isso daí, ó Eu tenho certeza absoluta Que você não sabia Que dava pra subir nessa região E aí você vai falar Cachorro, isso não é um bug Isso é um pezinho Você tá em cima da madeira E eu não tô em cima da madeira Dá pra ver claramente aqui Olhando pra baixo Que eu não tô em cima da madeira Isso aqui é um bug Isso aqui é um pixel Inexistente Paulinho, vem cá Pra eu mostrar pros caras Que não fica em cima da madeira Por isso que não é um pé É um bug Ó, eu vou dar o pé pro Paulinho Paulinho sobe Ó Ele tá em cima de madeira? Ele não tá em cima de madeira Ó Ele tá em cima do quê? De nada E é uma parada muito AP Ele fica escondidaço Não é um lugar Que o adversário Checa pixel Muito pelo contrário O legal, rapaziada É que aqui Além de ter toda a informação Ali De um rush meio Você pode olhar a porta Você pode olhar Avanço varanda Rush escuro baixo Dá até pra fazer uma Molotovzinha Ali no fundo Tá ligado? Tipo É um bagulho, mano Bizarro É um bagulho AP Que eu tenho certeza absoluta Que você não sabia Ó Cada 10 mil pessoas Que irão assistir esse vídeo 9.800 Não sabiam Ou mais Ó Tô aqui de CT Olha como é que é difícil ver, mano Você passa aqui É um bagulho complicado Sempre que você tá olhando bem Você vai olhar aqui, ó Aqui dá pra ver o cara Mas até você Tá ligado? Dá uma flicada Você já vai ter tomado Galera, isso aqui é realmente muito AP O que eu aconselho Use um round importante Porque vocês viram, né Na gameplay Que eu abusei logo de início E aí depois os caras Tipo A galera não é idiota, né Já começaram a abrir Mirana aqui Pra dar tiro Já ficou algo um pouco mais difícil Mas assim Dá pra você usar 2, 3 vezes na partida E se você usar no timing certo Você vai ganhar round, mano Você vai ganhar round Que é algo muito AP Depois que eu gravar esse vídeo Eu tenho certeza que a partir de hoje Em geral vai começar Usar E eu tenho um outro pé Mais ilustrado ainda Eu vou mostrar Rapidinho só como funciona É muito rápido É basicamente isso daqui, rapaziada É isso É isso É outro bug Ele tá em cima do que? Não sei Não tem ninguém aqui Tá ligado? Enfim Os caras passam aqui É um bagulho Da hora Você quer aprender A fazer essa parada? Vai no canal do Paulinho Dita aí, ó Paulinho CSGO Vai na descrição Pesquisa por Amigo do Dog Se acha o canal dele Ele vai passar ali Um tutorial passo a passo De como fazer essa parada E lá Ele vai mostrar também Te fazendo algumas kills No MM da Valve Com esse pezinho Além E tá sorteando uma headline De graça Vai sortear lá Pra quem assistiu o vídeo É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado É um pezinho OP OP Se você curtir esse tipo de conteúdo Deixa o like Se inscreve no canal Lembrando Todos os dias Da real Eu já prometi muitas vezes Durante o mês Mas agora é pra valer Todos os dias Os vídeos novos Se você curtir um conteúdo De qualidade Relacionado Acesse o gol E está o canal Perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias 14h e 19h Para lembrar o meu vídeo E é isso aí Manos Eu vou ficando por aqui Então próximo dia Coloca o chão 237 Fá Transcrição e Legendas Pedro Negri